Tem gente que morre e não se entrega, tem gente que só quer ser as pregas, tem gente chique, tem gente brega, brega, brega Aqui os amigos, e bevando nós é brega mas é chique né, é chique chique, trazer o lindo ou mal para cantar aqui, o lindo ou mal para cantar músicas lindas Tô festando aqui o equipamento, o instrumento, o íptalo, o íptalo mesmo, já conheci o pai dele depois eu encontrei no Rio de Janeiro Tá sempre sorrindo, bom trabalho E todo mundo sabe quem é ele Miss Lady Miss Lady É 14 14 de Julho 2024 Um Chique Chique, ambiente novo aqui, aberto recente Fazendo muito sucesso Busca boa E comida gostosa É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Mas é bom Busca do Zé Ramalho Um grande sucesso Bem gravada por lá Dupla sensação O Zoró Eu estava brincando ali Nas garras da patrulha Tem um quadro lá chamado Restaurante cai cabelo no prato E eu estou observando Que o pessoal aqui, os garçons, tudo trabalha com toquinha Já para evitar essas coisas Intagradáveis Parabéns E continue esse padrão bom Vai ficar online Vai para o meu canal de vídeo no Youtube Que você foi muito simpática Mesmo que eu estive aqui A abertura é sempre mais complicada Da iniciar os trabalhos Mas na medida do possível Ela soube atender a gente Os senhores estão todos na máquina aqui Só repassando por garçons aí Mas fui me atender E hoje também Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? O teu nome? Já é cliente da casa Mislaine Vim mais de batim Não voltando sem O nome de artista Cantor do Cearense do passado Quando ele chega Todo mundo se agita Quando ele canta Todo mundo Canta com ele E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele Mas é o canto também É o canto É o canto É o canto Até hoje Stene Show Vai rolar a música aí Da abertura do ambiente E quem é ele? Quem é ele? Quem é ela? Vamos ver Quando ele dança Todo mundo Dança com ele Quando ele fala Todo mundo Se liga nele E todo mundo Sabe quem é ele Mas é nome mesmo Ou apelido? É nome É nome É sua mãe Que era super fã Da cantora Da cantora É o melhor de hoje Cantora do Cearense É você de Batura Isso aqui rola Ramonho também Na época Minha adolescência Eu também Qual é que é uma pergunta Para o Paulo Henrique Outro dia que eu estive aqui Você me falou Que fez curso de Qual esse tipo de trabalho Você fez curso Excurso de agroindústria Na área de alimentos Que envolve essa área aí Beleza A área de alimentos A área de processamento de carne Isso é bom As verduras Já está bem encaminhado É igual o GA Do supermercado Fez o curso O Messi Também Pois é Tem que ter a base Para manter A teoria Para depois levar a prática Vou te dar uns parabéns Pelo trabalho A organização Eu estava brincando ali Com o teu pai Nas garras da patrulha Tem um quadro lá Chamado Restaurante Cai cabelo no prato E eu estou observando Que o pessoal aqui Os garçons Tudo trabalha com toquinha Já para evitar Essas coisas Desagradáveis Parabéns E continue Esse padrão Bom Isso aí Obrigado Eu também 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 Comigo Tudo É Eu não sei Eu sei O que eu vou fazer Pra continuar A minha vida Assim Se o amor Que morreu Dentro dela Ainda É por viver Se o amor Que morreu Dentro dela Ainda É por viver Vem Esmael Chique 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 Bistrô Só comprovando Que nós gostamos Além Apesar de ser chique Nós também Somos bregas Chique Chique Brega É o Paulo Ricardo Teve época Era chamado De o safadão Da bombaça Isso é doido A sombra De o amor Onde mais O melhor domingo Da cidade Você foi Pra mim A coisa mais bonita Que aconteceu Não pode imaginar Os sonhos Que me deu E quando Em seguida Espelhar O chão Adeu 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 Você Mas onde Posso ver Vai levar Me sim Preciso Te esquecer Pra me lembrar De mim Pra vida Continuar E no brinco De uma Pele A falsa Dei amor A quem Não merecia Eu pensei Que era uma joia Era Bichoteria E nas mentiras Nas palavras Doces E calor Deu olhar Tão frio Da beleza No seu rosto Espanho E coração Vazio Agora aí Bichoteria Cantada Pelo nosso amigo Paulo Ricardo A música Da dupla Bando Barrone Deus Não te dizes Você É O meu Divã O nosso amor Não tem segredo Sabe Tu Não Dá Me Diz Pra Ela Isso aqui é primo Viu primo É tão perto Eu não sabia Eu saí de mão baixa inocente Pra mim Ela corra bem distante E é tão perto Eu sabia Minha mãe sabe Explicar tudo isso aí Sabia Eu não sei Você já sabe